Depois de conquistar a corona, Catarina Crabbe, no idade relativamente jovem, a vai viva, cerca de sua tata na Holanda. Catarina rumbo para New York, passando a lograr seu sonho de virar uma atriz. Catarina visita na Roma da Conta Putsi V, com sua carreira artística a iniciar na Holanda. Para mim, eu estava direto na Tour Talent Show. E também, quando eu arranho outro nome, eu chamo Poison Ivy. Então, eu estava muito diferente no escenario. Eu estava mais forte como uma pessoa. Eu estava muito quieto. Então, como eu disse, come out your shell. Eu come out my shell. E depois eu não me chamo Poison Ivy. Então, eu estava muito esperando a gente, a pessoa, a ir ao escenario. Então, eu me canto e eu me rap também. Eu me conheci como rapper. Eu me chamo Poison Ivy. Eu me chamo Poison Ivy. Eu me chamo Poison Ivy. A pessoa que começou à jogar milagre, não sei? Eu me chamo Poison Ivy por aqui. Eu me chamo Poison Ivy. Obrigado. Bom, menina Palm Beach Casino. Nós temos uma variedade grande de máquinas novas para comprar o gosto da unidade. O que atrae os clientes aqui na Palm Beach Casino, está nos bingo de tour dia para começar a 4 e-mail. Sem dúvida, nos vaga na mesa quando nós trabalhamos mais amados. E mais claro, nós pagamos o primeiro premio. Nós estamos aqui na Palm Beach Casino, para sobrar outros casinos que nos faze. Bingo! 05. 05. 05. 05. 05. 06. 05. 05. 06. 06. Nós recebemos a grande maior preço do Nede, que é ser humano. Eu estou aqui com o DJ. Como eu estou fazendo da banda, nós fazemos a finalizar ausalém, Também ganhei um bursa da Job Fundenda Foundation, um grupo teatral na Holanda, um famoso, para The Lion King, com várias teatricas. E ganhei um bursa para 5 mil euros para ir estudiar na América, na Berklee College of Music. Isso foi um trabalho muito grande. E como vai estudar? Muito bom. Tremendo. E tata pa um summer, verano? Sim. Tata pa um summer. E mas... Mãe assim na hopi confianza de mim Miss Gisbis Cisei. Passo na América, mi tata que entre tremendo cantante nang itoch, mi a logra de stand out. Mãe assim, ma perform na e Berklee Performance Center. Mi tata tem um solo, dois solos da minha produção final. E tata um logra de hopi grande. Mas ali na dois DVD da escola. Agora, mas termine. Que tata é beneficio? Um... It looks good on your resume. Boza? E tata eu, papo guardo, tu mamã serio como musicante. Boza? Boza? E tata um school hopi prestigioso. Boza? Desa ela, you dame hopi. Boza? Ora ma vai em merca. Tá, me... Ago, me tata na merca. Me tata por vira actriz. E ma vai um... Un school aí em passa na... Na... Na New York. E ora ma mustra mi mi certificado de Berklee. Ela ajuda mi pa drin ta escola de acting. Posso nang tu mamãi na serio como ita actun. E hindi ko ta invest in their career and everything. Desa... Eta hopi bom, liba bo resume. The desolate. The suffering. The gentle. The oppressed. The gods love Nubia. Their glorious creation. Its songs roll sweetly. Across the harvest plain. The tears of Nubia. A passing aberration. They wash into the river and I'll never cry again. The gods love Nubia. We have to keep believing. Though scattered and divided. Be us in this heart. The fall of Nubia. Ephemeral and pleasing. The spirit always burning. Though the flesh is torn apart. In the forehead. You may take this to fall. The temptation of God. Amém. 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 Embertia na 2007, I was been in South Africa with a group of musicians, actors, e poet, just artistically creative people. I have been around almost two months in South Africa. This is my dream, real self. Where did you go to South Africa? Johannesburg. What has your experience been? É muito grande. Nós temos um campo sem televisão, sem rádio, sem móvil, telefone, internet, nada. Tudo bem. O que nós precisamos usar as frutas da natureza para criar. Nós cantamos around the campfire. Nós precisamos conhecê-me como meu best friend. Nós temos um relacionamento com a Tata Hopi. Então, nós não temos nada que fazer. Além disso, nós temos um relacionamento com a Tata Hopi. Então, você tem que chegar em São África. Como é que a Tata Hopi é impressionante? Bem, Tata tem um pedido com a Tata Hopi. Nós temos um relacionamento com a Tata Hopi. Nós temos um relacionamento com a Tata Hopi. Um relacionamento com a Tata Hopi. Nós temos uma autorização com a Tata Hopi. Mas um grupo, de ... You know, us uma cara de Tata, derafür plaisir e compartilhar com nós. E nosü, mas vai. Isso, por exemplo? Sim, que também nos olur. As perguntas são interessantes. Em relação na verdade. yogale Bond pessoas filmam. O que é a qualidade e serviço para o que você tem aqui, é único. O que é o equipe de artes, de DJ, cantante, músico, qualquer coisa. O que é bom? Ou algo da? O que é o clif? O que é ajudado de viajar? O que é o clif? 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 O clif? O clif? O que é o clif? O clif? Bom, menino na Palm Beach Casino. Nós temos uma variedade grande de máquinas novas para complacer com o gosto de unidade. O que é atraente aos clientes aqui na Palm Beach Casino, é nos bingo de tour dia quando começar a 4h30. Sem dúvida, nos pega na mesa quando nós é a empresa mais amada. E mais que claro, nós pagamos o mesmo premio. A mesa está aqui na Palm Beach Casino para estar para nenhum outro casino para fazer a maneira de nós. Bingo! Bingo! Se inscreva no canal. 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 E aí, que ganhou um talent show para nós performarmos, e foi tão tremendo. Que bom! Que legal, gente! Eu estava walking on the road, falando para mim, e eu não me cuide e as pessoas me falam de loucura, mas eu fiz o final! Você comecei em Londres? Sim, sim. A competição estava... Eu não vou ficar em nome, mas foi uma competição muito grande em Londres, Eu acho muito mais, como a best rapper, ou a nova rapper. Eu acho muito mais que eu sou a cantiga. A Black Queen é o nosso amor. Mas eu tenho muita emoção. Eu tenho muita atenção. Eu tenho muita estudia. Eu tenho muita estudia em inglaterra. Eu tenho muita atenção. Come on ladies, I sit up now, I sit up now, I sit up now, I sit up now, this is how I like my men, feel me. Me like them black, white, and John of Asian, straight forward no hesitation, shrunk like a lion, got direction, you need a junction, I'll see you see erection, little bit of this, little bit of that, work me so good, you get a heart attack, in proportion from front to back. Me like them black, white, and John of Asian, straight forward no hesitation, strong like a lion, got direction, don't need instruction, I like them boys, it's a style dance hall, cantica, I like them boys, and ladies, you know, to explain the type of man you would like to have, like the ideal man. Hopi Doshi, I like them boys. I like them boys, 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 that can make noise. Never thought I fall so hard for someone, you were the love of my life. I know you swear, like the heartbreak of your first love. Little French but when I was home, when I got in love, somebody else broke their mind and eating what's happening, I was doing something dumb. It was similar when my first heartbreak, it was called Don't Leave, it was always different. That's true story, this one. Porque eu escrevi a true story, mas eu tenho terapia e a música terapia para mim. A true story é o resultado da sua música? Sim. Sim. Mas eu escrevi a cantica, mas eu conto a minha história. O que eu sou uma amiga de mim. Mas a maioria das pessoas, eu tenho experiência. E agora eu gosto de dizer que quanto eu devo fazer? Porque você é a única pessoa que eu quero. Você é a única pessoa que eu preciso. Então, por favor, não vá, não vá. Não, não, não. Você é a única pessoa que eu quero. Você é a única pessoa que eu preciso. Então, por favor, não vá, não vá. Ninguém é de me amar igualzinho. Amém. 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 A minha mesa é gravada, e a minha irmã se senta com a engenheira essa mix de cantica de dois dias larga. Então, eu tenho um processo muito largo, mas o resultado é muito satisfecho com isso. A mixtape chama Poison Ivy on the Rise. Nunca mais aqui para público, como na shows, eu vou vender um par de copias, mas eu vou vender meu pensamento. Mas na Holanda, eu tenho um problema. Não obstante, eu tenho um problema na vida. Eu tenho um gasto de dinheiro com isso. Eu tenho um estresse. Eu tenho um estresse na vida. Eu gosto muito de música como terapia. Então, eu tenho um rap. Eu tenho um rap? Ok. Agua também. Agua também. Agora devem falar. Living life is a distress So much struggle every day And no progress I'm feeling depressed Cause to success no access Being oppressed The difficult process When I move up You try to bring me back down Even Michael Jackson Got run out of town False allegations That led to segregation Condemnation And no win situation And I have here so poison ivy naas me And she gonna hold it down For the ladies Do your thing Check it out Wasn't ivy is the name Some call me insane But my simple pain is Living life is a distress So much struggle every day And no progress I'm feeling depressed Cause to success no access Being oppressed The difficult process So I'm losing my mind And I'm losing my mind What? What? The condescending manipulative way you do Makes me wonder why God even created you Oh I know to make us stronger Since you fear what you can conquer Might be defeated Black power You're so full of hits You're so full of envy You betray a fake smile And pretend to be foe You think I don't see I'm not that naive But still I grieve As you continue to deceive As you continue to deceive What? 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 But I say this Black queen You got it hard in your life You can't find a good man To make you his wife Black single mothers All over the world Not a father in sight To help raise this baby girl Yes My mother did it all alone Without the presence of any male testosterone For that she wears the crown And I bow down And I try hard to never ever let her down Cause she's my inspiration My motivation She's got a shitty job Cause no good education Just to the times And discrimination For the way the world works There's no justification Yet she's so encouraging And nourishing Now without her Will not be worth living She's the reason why I strive to be the best And I pray that God Will help me Find happiness What? Thank you Peace One on one We are you see This is your girl Boys and I'm free Sad dog She gonna hold it down For the ladies They do a whole Intercesses Ain't no impasse Boys and I'm free Gotcha Yeah Bless up Our Body number artistico Catherine Kramer That is besito Rato na ruba Basina by purbo Su su suerte Na New York Para ser Una actriz Profesional Well A mi sempre Mi tapa Gusta Actor Nang My favorite actress Is Angelina Jolie Das Avo mi Maudrenta E mundo Di actriz Mabai Mabisavo Kuma bai School Na Na Mier Ayan pasa Acting School Y Mabhasia Say Pa E Zomer Y Despede Say Mahaya Acting Bug Kung Nant Visita Y Avo Mabardo Como se dice I got signed By a casting agency In New York Como actriz Des Ormi Bayback Mita Comisa Hopefully Traja Como actriz This is Confirma Yes I have a contract With Nant What is Evin? Just Persistence Perseverance Sim, perseverança. Eu vou fazer muito mais audições, e eu também estudia um pouco, porque é um arte, então eu vou dizer que é um art form, e é melhor estar preparado e saber o que isso entende, para que você possa se livrar completamente. Então eu estou muito ansiosa, porque é um fete novo para mim, mas eu estou muito capaz. Como você está preparado? Eu estou fazendo um filme de produção de teatro, para que agora eu tenho uma audição para preparar e eu vou fazer um monologue para ganhar uma parte. Então eu estou fazendo um filme para relaxar e estudar. Então eu vou me dizer que eu vou passar tempo com a família, eu vou fazer um ano para fora. Eu já vi dois anos, mas eu já vi dois anos. Eu já vi dois anos. Minha mãe e minha mãe quase dois anos. Então é um pouco difícil. Então eu vou passar tempo com a família para mim, para mim, para mim. mas eu vou passar tempo depois. Nos boatunos para ter a mensagem que eu transmiti, que eu vou conseguir e como eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir? Eu vou ajudar a me dizer que não se deem, mas é um tempo para ir na verdade, mas não se deem e acredita em você. Quando eu viajar, eu vou ter muito tempo É um sonho, e eu só quero ver isso virar verdadeira. Uma pergunta. Você acredita em Deus? Eu acredito. Por que você acredita em Deus? Porque eu não estaria aqui sem Deus. E Deus me mantém, Deus me mantém, Deus me mantém, Deus me mantém. Eu sou boa para você, mas eu tenho fé. Com fé grande e com sua consistente perseverança, Poots TV deseja a Catherine sua classe de êxito com sua viaja para New York. Para a cena muito pronto, Catherine vai brilhar como uma atriz internacional. Você era o amor de minha vida. Nós tivemos uma conexão instantânea, Intimate satisfeita, E você veio perto de perfeita. Mas você começou a treinar, Então, você foi deslizando, E você foi deslizando, Você foi deslizando, Você foi deslizando, Então eu não posso ter você. Mas eu amo você. Diga, o que eu deveria fazer. Porque você é a única que eu quero. Você é a única que eu quero. Você é a única que eu quero. Então, por favor, não se preocupe. E também na Roderick Lopes como Camaraman, e na onda, um Arrubiano está sobresalido e Puts de Vita.